Ontem foi um dia memorável, eu estive lá, tinha que assistir o momento em que o presidente Lula sancionou a lei 14.611 de 2023, aquela que garante igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres, no exercício da mesma função. Essa lei, de autoria da Presidência da República, o texto altera a consideração das leis do trabalho para definir que a igualdade salarial será obrigatória, estabelece mecanismos de transparência e de remuneração, que terão que ser seguidos pelas empresas, aumentando também a fiscalização, a aplicação de sanções quando for o caso. Uma luta de décadas. Desde que cheguei ao Congresso, ainda na Constituinte, de lá para cá brigávamos com esse objetivo. Fazemos um bom combate, não é briga. Uma luta de décadas que se tornou realidade, uma construção coletiva, reparação histórica de combate ao preconceito e à discriminação. Um novo momento para o país. A mulher negra agora, na mesma função, na mesma atividade, vai ganhar o mesmo salário que o homem branco. Como cantava Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, se tornou realidade. O Brasil está mudando, seguindo em frente, abraçando o horizonte dos sonhos. Foi um belo evento na base aérea de Brasília. Muitas emoções, muita energia positiva. Eu estava lá. 95% eram mulheres. Eu estava lá como senador do Senado da República e que trabalhei nessa questão durante grande parte da minha vida. Não só eu, como tantos outros. Além do presidente Lula, da primeira-dama Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, quero citar os nossos presentes ministros e ministras de Estado. Cida Gonçalves, das Mulheres. Simone Tebit, nossa querida senadora, planejamento e orçamento. Aniele Franco, lutadora da igualdade racial. Nízia Trindade, saúde. Marina Silva, meio ambiente. Margarete Menezes, cultura. Sônia Guajajara, povos indígenas. Luciana Santos, ciência e tecnologia. Daniela Carneiro, turismo. Ana Moser, esporte. Esther Decker, gestão e inovação. Ministro Luiz Marinho, trabalho. Ministro Silva Almeida, direitos humanos. Senadoras Zenaide Maia, Tereza Leitão, Augusta Brito, Leila Barros e esse senador. Estava também presente deputada Jaque Rocha, Carol Bartola, Reginete Bispo, deputado José Guimarães e outras autoridades. lideranças de movimentos em defesa do direito das mulheres, das centrais sindicais, dos movimentos sociais e uma líder falou em nome de todo o movimento sindical e social. Quero lembrar que o projeto que originou a Lei da Igualdade Salarial foi relatado na Câmara pela deputada federal Jaque Rocha. Meu respeito ao seu belíssimo trabalho. Da mesma forma, cumprimento as relatoras aqui no Senado. Senadoras Zenaide Maia, Tereza Leitão e Augusta Brito. Saldo os presidentes das comissões dessa Casa, onde o projeto passou por unanimidade. Senadores Humberto Costa, Assuntos Sociais, Mandela Cardoso, Assuntos Econômicos e Direitos Humanos, que eu, no caso, presido. Cumprimento também a todos os senadores e senadoras que, de uma forma ou de outra, colaboraram para esse projeto ser aprovado. Cumprimento a bancada feminina, que é a que unanimemente trabalhou para esse momento acontecer. Quero cumprimentar também o presidente dessa Casa, senador Rodrigo Pacheco, que contribuiu muito para esse momento acontecer e, naturalmente, todos os líderes. Segundo o IBGE, uma mulher no Brasil recebe, em média, 78% do que ganha um homem. No caso de mulheres pretas e pardas, elas recebem, em média, menos da metade do salário dos homens brancos. Isso agora vai mudar. As injustiças nos chamam à responsabilidade, à busca do bem-estar e ao bem-viver. Portanto, viva a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Importante destacar que, agora, a sociedade brasileira precisa, de fato, se apropriar da lei para que ela seja cumprida. Que se façam mobilizações, campanhas públicas. Não tem essa de lei que pega o que não pega. A lei é para ser cumprida. Sr. Presidente do Wellington, por uma questão de justiça, quero citar aqui o ex-deputado federal, não sei o partido dele, Marçal Filho, que, há 12 anos atrás, apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados, buscando a igualdade salarial entre homens e mulheres. Tive a honra de relatar esse projeto por diversas vezes aqui no Senado. E o Senado sempre aprovou, mas sempre criava um problema, ou na Câmara, ou por um motivo que, às vezes, alegavam que tinha um problema de redação, e o projeto nunca era sancionado. Quero lembrar também do brilhante trabalho feito, na ocasião, pela líder da bancada feminina aqui no Senado, a nossa querida senadora e, hoje, ministra Simone Tebit. Ela fez um trabalho brilhante aqui no debate que travamos sobre esse tema. Como disse o Proveto, o projeto foi aprovado, mas, infelizmente, não foi sancionado. Ele acabava sempre sendo retornado ao Congresso Nacional. O presidente Lula chega, apresenta um projeto com a sua equipe de ministro, reconheço, bem melhor do que aquele que nós estávamos discutindo aqui, que dá uma multa de 10 vezes o salário que deveria ser pago. E naquele que nós estávamos aprovando aqui, a multa era 5. Foi uma grande evolução. O projeto, de fato, é duro, forte e vai buscar a igualdade entre homens e mulheres. Termino dizendo, presidente, a evolução de uma sociedade se mede também pelo grau de consciência dos seus agentes públicos. Estamos fazendo um bom combate, pensando o todo. Em conjunto, avançaremos. É nosso dever incentivar a ponderação, o diálogo, a fraternidade, o equilíbrio e a justiça. Assim, evoluímos como nação, como semente que se joga ao solo e bravamente cresce e se reparte o pão. Nossa sociedade não pode ser egoísta, não pode ser cruel, não pode ser individualista. Que prevaleça a solidariedade, que prevaleça o amor. A realidade social, a desigualdade do nosso país não pode continuar como estão. Temos de que nos posicionar firmemente, de forma corajosa, defendendo a democracia, a liberdade e a justiça. Repito, temos que ser peregrinos da justiça social, combatendo todas as formas de discriminação, preconceito e racismo. A vida em todo o seu conjunto, sempre em primeiro lugar. Termino, Sr. Presidente, dizendo, na inspiração de John Lennon, imagine todas as pessoas vivendo o presente, vivendo a vida em paz. O mundo será um só. Uma irmandade, o mundo viverá como um só. Uma irmandade, o mundo viverá como um só. Obrigado.